Olá, todo mundo, tudo bem com vocês? Petsim! Vamos fazer vídeo? Porque esse mês eu caguei no cronograma de vídeo, né, pessoal? Como vocês podem notar, acho que vocês já perceberam que eu caguei. É porque eu tava muito corrida, tipo, eu tô correndo muito, então, tipo, tá foda de gravar. Tem uns negritando ali atrás, eu ia botar a música, mas a minha internet tá um cu! Tá foda até poupar vídeo, mas eu vim falar alguma coisa... Eu vim conversar aqui com vocês, botar os fofoquinhos de essas coisas. Minha boca já está bem melhor, obrigada pra quem se preparar de fazer umas coisas, tomar umas manias meio estranhas, depois eu conto aí pra vocês. Mas, enfim, ó, é o seguinte, hoje eu vim falar sobre várias coisas, mas a mais importante é dia 30 do 4, ou seja, mais ou menos daqui a uma semana, eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas eu acho que eu vou postar no domingo, dia 23, então provavelmente vai faltar uma semana até o dia 30. Vai ter o encontrinho do Nosferótica lá no Parque da Juventude. A gente vai se encontrar às 11, na Estação Carandiru, sentido Tucuruvi. Vai todo mundo se encontrar ali no metrô a partir das 11 horas, vamos sair a partir do meio-dia pro Parque da Juventude, vamos comer, vamos ser felizes, vamos conversar, botar sufoca em dia. Se você não é gótico, pode vir também, a gente é super inclusivo, super de boa. Não vou deixar ninguém se sentir deslocado por ali, a gente chama, todo mundo, é super legal. E depois do encontrinho, que vai acabar mais ou menos umas 5, 6 horas, a gente vai lá pro Via, onde eu vou discotecar. Tudo que vocês escutam aqui, nos meus rumos comigo, eu vou discotecar lá no Via. Além disso, tem outras coisas muito legais. E, antes que vocês me perguntem, menor de idade, eu diria que a partir dos 14, 15 anos pode entrar no Via, menor que isso, não pode. E, se eu ver bebendo, eu vou descer a porrada. É isso que vai acontecer, porque, sim, não quero ver menor de idade bebendo sob a minha custódia, tá? Vou deixar o link do evento aqui embaixo pra vocês darem uma conferida, tá? Se vocês quiserem ir, se vocês quiserem me conhecer, se vocês quiserem dar um oi, foi me gerar doisinho. Eu tô toda descabelada, toda deslada hoje, porque eu acordei faz pouco tempo. Limpei a casa, essas coisas, né? Porque vocês acham que porque eu gravo vídeo no YouTube, eu sou muito, ahm, vocês estão enganados. Então, vamos começar a se maquiar, vamos começar a rebocar a minha cara. Tem muita coisa que eu quero falar pra vocês. Bom, é o seguinte, vou começar, como vocês já viram meu tutorial de pele, eu não vou entrar em muitos detalhes com coisa de pele hoje. Começando, finalmente, a esfriar aqui em São Paulo. Tô super feliz, eu adoro frio. Esse filho da puta falando, ah, que raiva que eu tenho. É, eu vou fazer aquela maquiagem de bonequinha que eu fiz esses dias que eu usei celipostiço inferior. Porque faz pouco tempo que eu comecei a usar celipostiço na parte inferior dos olhos, então hoje eu vim fazer uma maquiagem mais bonequinha, só que vai ser um pouco diferente da que eu fiz, porque hoje, como eu vou usar essa paleta, eu quero usar muito esse vermelho, porque esse vermelho super chama atenção. E essa paleta é demais, né? Ela é linda e ela tem... Ela é muito gostiquinha. Ela é muito linda. Enfim, mas antes, eu não vou usar ela agora, vou fazer minha sobrancelha primeiro. É, pra sobrancelha... Pra fazer minha sobrancelha vermelha, ultimamente eu tô usando esse batom aqui da Bella Femme, que é aquele lápis, mas eu não uso lápis direto no meu olho. Bom, é isso então, a sobrancelha vai ser super alta hoje. Fazer até porque eu não fazia uma sobrancelha vermelha legal, fiquei com saudades. Como vocês sabem, muita gente tá falando de make de baseada da 25, os carai. E as lojas que você pode comprar as make de baseada da 25. Quarta-feira eu fui com uma amiga lá naquela Fifi lá, que todo mundo fala. E, sinceramente, as make da Valtier, as coisas da Valtier, dá de 10 a 0 nas coisas da 25. Tô sendo sincera. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo mostrando loja, localização, essas coisas. Uma sobrancelha tá super diferente da outra. Depois, se vocês quiserem, eu até faço um vídeo mostrando as lojas da Valtier. Vou conversar com o povo lá porque, às vezes, eu até consigo um desconto pra vocês, sei lá. Não estou prometendo nada. E aí, eu falo pra vocês, mas aí eu mostro, passo endereço, tudo certinho. Eu comprei algumas coisas na Fifi. Algumas coisas não. Na verdade, eu não comprei absolutamente nada na Fifi. Eu comprei na loja do lado. Que é uma loja que vende muito batom da Ruby Rose por um preço bom. Batom líquido, sabe? Naquela loja, os batons líquidos da Ruby Rose estão, tipo, 5 reais. Então, eu comprei porque eu precisava de batom líquido, né? Pro kit de maquiador. E eu gosto muito dos batons líquidos da Ruby Rose. Eu acho que eles são fantásticos. Tô usando o meu corretivo da MAC pra... Meu corretivo, minha base, meu tudo da MAC pra dar uma corrigida na sobrancelha. E eu gosto bastante dos batons da Ruby Rose. Eu só não gostei daquele escuro. Eu achei que aquele escuro, ele mancha muito. Mas esse é praticamente um padrão de maquiagem de batom escuro nacional. Todos eles mancham. E o motivo pelo qual eu não tava postando vídeo... O motivo pelo qual eu não postei vídeo quarta-feira passada... Que eu falhei, né, na postagem de vídeos esse mês. Que algumas pessoas até me cobraram e tal. E eu acho super certo me cobrar. É porque eu tava muito, muito ocupada. Eu tava, é... Por exemplo, essa última semana eu maquiei, tipo, quase todos os dias. E é bem cansativo, assim. Porque vocês me veem aqui na vida. E, assim, vocês me veem aqui no meu canal. E o meu nicho é... Aqui no canal é completamente diferente do nicho que eu faço... Quando eu vou fazer maquiagem social, assim. Maquiagem social eu maquio pra casamento. Eu faço maquiagem mais básica e tudo mais. Porque o maquiador, ele tem que ser assim. Ele tem que ter um leque completo. Ele não pode só, tipo, maquiar um estilo só. Ele tem que maquiar todos os estilos. Senão a gente não consegue trabalho, né? E acabou que eu tava muito cansada. Eu tava sem tempo. E não consegui me dedicar o quanto eu queria ao canal. E eu queria muito me dedicar mais ao canal. Só que, às vezes... Só que o que que acontece? O canal ainda não me ajuda o tanto quanto eu queria que ele me ajudasse. O que é normal. Tô começando ainda. Tô crescendo. Tô começando a crescer agora. Então, é completamente normal. Outra coisa que eu esqueci de falar. Que eu tô tentando falar há dias já. É que eu finalmente consegui fechar com o Padrim. Pra quem não conhece o Padrim, ele é um programa. Ele é um site de financiamento coletivo pra produtores de conteúdo. E eu finalmente fechei o Padrim. Eu consegui fazer o Padrim. Que era uma coisa que eu já tava querendo fazer há um bom tempo. Eu tô passando o Primer de Sombras agora. Esqueci de falar. E o Padrim, ele é um site muito legal pra vocês que gostam do meu conteúdo. Me apoiarem de uma forma mais... Eu não diria mais significativa. Porque, assim, qualquer comentário. Qualquer like. Todas as visualizações. Tudo isso conta muito pra mim. Com o Padrim, eu consigo oferecer mais conteúdo exclusivo pra vocês. Ou seja, quem me patrocina pelo Padrim. Recebe carta minha. Recebe foto minha. Menção minha. E eu coloquei um pacote até pra maquiar a pessoa se ela mora em São Paulo. Então, se você é do Padrim e paga uma determinada quantidade pra mim. Eu vou na sua casa e te maquio todo mês. Então, tem várias... Assim, o negócio não é só bom pra mim, sabe? É bom pra todo mundo. Eu tento o máximo possível responder comentário. Conversar com vocês e tal. Mas, às vezes, não rola. Às vezes, não dá certo. Às vezes, é muito corrido. Pra mim, às vezes, os comentários... O Instagram, por exemplo, ele só mostra sem notificações. Então, toda vez, eu tenho que ficar olhando os comentários. Porque, às vezes, eu não sei se eu deixei alguma coisa passar. Porque as notificações não mostraram e tal. Então, eu sempre faço o possível pra responder todo mundo. Porque eu não sou estrelinha, entendeu? Eu não tenho essa síndrome de... Ai, eu sou melhor do que todo mundo porque eu tenho canal no YouTube. Não, eu acho isso uma besteira. Eu sou que nem vocês. Eu pego ônibus que nem vocês. Inclusive, tem gente que me... Que fala que me vê no metrô. Que já me viu no metrô. Essas coisas. Eu sou que nem vocês, assim. Eu não sou exclusiva. Eu não sou diferentona. Porque eu tenho... Porque eu produzo conteúdo pro YouTube. E com o padrinho, a gente vai ficar mais próximo, né? É essa... É aí que eu quero chegar. Eu acho que a gente vai ter uma proximidade maior a partir do momento que vocês conseguirem fazer... É... Conseguirem fechar o padrinho comigo. E outra coisa. Tem algumas metas que eu quero atingir. Eu tava pensando em criar um grupo no Facebook e um grupo no WhatsApp a partir do momento que atingir uma determinada meta. Que tudo isso vocês vão ver lá, tá? Eu vou usar essa sombra... É... Vermelha aqui. Essa sombra vermelha, no SWOT, ela não parece ser pigmentada, mas ela é bem pigmentada, assim, viu? Ó. Tipo, ó. Eu usei pouquíssimo e meu olho já tá super vermelhão. Só o preto que eu realmente achei que falha em pigmentação. Mas de resto, todas as sombras são maravilhosas. É... E tem aquele... Meu, tem muita gente me pedindo pra fazer um vídeo me transformando de gótica pra normal. Antes, antes eu tinha uma visão bem chata em relação a isso. Tipo, ah, eu tenho meu estilo, meu estilo é assim mesmo e não adianta fazer maquiagem normal que nada vai resolver e tudo mais. Depois de um tempo, eu comecei a parar pra pensar. E de tantas pessoas me pedirem, até eu fiquei curiosa pra saber como é que eu fico normal. Então, eu já tô começando a providenciar. Só que no Padrinho eu tenho uma meta que eu quero alcançar pra fazer esse vídeo. Mas eu já tô começando a trabalhar e eu vou fazer... E eu vou soltar esse vídeo a partir do momento que o canal completar 50 mil inscritos. Então, vocês têm... Então, se vocês querem ver a Rúbia meio normal, assim... É essa missão aí. Vocês se inscrevam lá no meu Padrinho e me ajudem a atingir a meta. E pede pra sua mãe se inscrever, pra suas amigas se inscreverem no meu canal. Que a partir do momento que eu completar 50 mil inscritos, eu vou soltar esse vídeo. Só que eu tô providenciando, então precisa chegar algumas coisas pra, tipo, fazer um efeito legal, né? Da produção que eu uso, tipo, se eu fizer uma maquiagem normal, não vai dar muita diferença. Aborando pra isso. Eu peguei a sombra preta da paleta e eu tô aplicando aqui no canto externo. No swatch ela não é tão pigmentada, mas é que eu tô usando a da pigmentação, super pigmentada. Eu usei ela uma vez pra fazer uma maquiagem linda com esse azul aqui, ó. Ficou babada a maquiagem. Que eu usei pra ir no evento da Dark Side. Pra ir no evento do livro Twin Peaks. E, tipo, ficou babadeira a maquiagem. Muito, muito legal. Eu adoro combinar azul com vermelho. Tinha uma época que eu não conseguia combinar azul com vermelho direito. Ficava meio estranho. Mas agora ficou mais fácil pra mim combinar azul com vermelho. Eu acho que a maquiagem que eu mais tenho dificuldade de combinar cor é com verde, assim. Verde é muito difícil combinar. Eu não sei combinar muito bem. E aí eu acho que eu vou usar esse rosinha duocrome aqui como iluminador hoje pra testar. Porque nessa paleta, o que acontece é o seguinte. Essa paleta, ela tem três tons matte, três tons duocrome, três tons com glitter. Esses três tons aqui são com glitter. São com muito chímero e bastante glitter. Esses dois e esse aqui são duocromes. E esses três é que são matte. Eu comprei ela no Wish. Eu acho que eu paguei por volta de 30 reais nessa paleta. Demorou dois meses pra chegar e era, tipo, uma paleta que eu tava querendo muito. Eu tava muito ansiosa pra quando essa paleta chegasse. Porque eu achei a paleta linda, sabe? Tudo vermelho pra fazer a transição entre o preto e o meu tom de pele. E eu fiquei muito ansiosa pra essa paleta chegar. Porque é a paleta mais diferente que eu já encontrei no Wish. Ela não é réplica. Me perguntaram se ela era réplica de alguma coisa. Mas ela não é réplica de paleta nenhuma, não. Ela é uma criação da Tese Cosmetics, né? Ah, esse pincel é aquele duo fiber de esfumar da Macrylan, tá? Ele é ótimo. Vocês viram que eu só usei ele nessa maquiagem inteira. Eu gosto muito de fazer uma maquiagem inteira com um pincel só. Não gosto de ficar gastando muito pincel. É... não sei, eu não sou muito fã, não. Prefiro fazer tudo com um pincel só. Então, sempre quando eu faço a maquiagem, na maioria das vezes eu uso um pincel só pra fazer tudo. Rosinha do Chrome aqui no começo da pálpebra. Vou passar com o dedo, porque... Meu, olha que lindo. Puta, não dá pra ver na câmera. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Tipo... Olha isso, velho. Ele é lindo. Tipo, olha isso, mano. Que sombra linda. Ah, eu queria muito que vocês conseguissem ver. Gostei, sabe? Talvez se eu tivesse usando uma sobrancelha preta ficaria melhor. Não sei. Mas enfim, vamos começar. Eu vou fazer a minha maquiagem da pele. Eu já volto pra conversar com vocês mais. Porque eu fiz aquele tutorial de pele justamente pra eu reduzir, sabe? Os takes de pele no seu homem comigo. Pro seu homem comigo ficar um pouco mais compacto. Porque eu falo demais. Eu falo demais. E as pessoas já estão começando a reparar que eu falo demais. Tem gente que já tá, tipo, me criticando porque eu falo demais. E eu falo mil vezes a mesma coisa. E eu fico, tipo... É verdade. Mas o que eu posso fazer, né? Se eu sou uma pisciana. Se eu sou uma pisciana louca. Que... Sem déficit de atenção. Enfim, eu vou lá. Já volto, tá? Bom, gente. Voltei. É... Eu fiz... Eu passei... É... Não tô sabendo falar. Eu passei batom líquido na sobrancelha. Pra dar uma... Ai... Fortificada no vermelho. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a base vermelha. E se ficar legal, eu passo um roxo. Porque eu quero arrastar esse vermelho pra baixo. Ok. Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Não sei se vai dar certo com o roxo, mas acho que pode dar certo. Eu gosto muito de fazer isso. Como vocês podem notar. Eu vou vir com o roxo. Que derrota. Eu vou vir com esse roxo aqui, ó. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Eu vou passar ele mais perto do olho. Porque aí do roxo vai pro vermelho. Pode ser que dê certo. Pode ser que fique bom. Pode ser que fique uma bosta. E que não combine com nada. Se não combinar com nada, eu passo um roxo aqui perto do... Eu passo o roxo cintilante no canal lacrimal, entendeu? Eu acho que eu vou ter que fazer um delineadão pra me esconder isso aqui. Ó, mas ficou legal. Eu gostei. Com o delineadão. Ficou bom. Só agora que eu tô pegando pra usar ela mesmo, assim. Tô me sentindo, assim, bem... É... Herége. Porque eu tô doida pra usar essa paleta. Só que ultimamente... Eu ando lidando com umas crises, assim. É... Eu tô muito sem criatividade pra maquiar, sabe? Eu gostei porque ficou uma coisa meio circense, né? Achei diferentão. Vou fazer a mesma coisa no outro olho. Gostei. Achei diferentão, assim. Bem usada, esquinha. Sendo que essa paleta, tipo, vai ser a paleta que eu vou levar pra viagem, tá ligado? Que eu vou usar. Porque... Foi o que eu pensei, na verdade, quando eu comprei essa paleta. Porque ela tem, tipo... O preto e vermelho, que são tons que eu uso, tipo, praticamente todos os dias. E tem umas cores diferentonas, assim. Então, se você quiser fazer uma maquiagem diferentona... Essa paleta é ideal, assim. Apesar que pra viagem, sinceramente, você não tá pensando em maquiagem. Eu... Vou ser sincera. Eu, quando eu viajei... Não dá tempo de maquiar quando você tá... Não dá tempo de ficar se maquiando quando você tá viajando, tá ligado? Você não fica se preocupando em maquiar. No máximo que você passa é, tipo, uma maquiagenzinha pra você ficar apresentável, sabe? Mas não dá tempo de ficar se maquiando. De ficar se preocupando com maquiagem. Eu, hoje, vendo... Pensando, assim, na maquiagem que eu... Nas coisas que eu fiz no Mera Luna. Do tanto de coisa que eu levei, assim. Eu, definitivamente, não precisava ter levado 90% do que eu levei. Eu poderia ter me virado tranquilamente só com um delineador, sabe? Com um delineador, você pode fazer um delineado bem fodidão, gráfico, assim. E pronto. Acabou. Ai, uma coisa que eu esqueci de mostrar é que, tipo, a sombra preta tem uma caveirinha... Meu! Fiquei puta! Porque eu fiquei... Ai, não quero usar o cílio, não quero usar o cílio. Perdi o cílio novo. Vou lá colocar a lente, colocar o cílio. E aí eu venho mostrar. Porque, assim, cílios superiores vocês já aprenderam a colocar comigo. Porque eu já coloquei várias vezes aqui com vocês. Então, cílios superiores não é o problema. Mas cílio inferior é problema até pra mim. Então, eu vou tentar, tentar mostrar como eu coloco cílio inferior. Mas é capaz que até eu erre na hora de colocar. Porque cílio inferior é muito mais difícil que cílio superior. Eu já volto. Agora, a maquiagem tá começando a fazer sentido, né? Não. Então, vou mostrar pra vocês como é que faz pra colar. Quer dizer, eu não vou mostrar pra vocês como é que faz pra colar. Porque eu mesma não tô sabendo colar isso aqui, não. Eu tô, assim, né? Jogando nas mãos de Deus e indo, entendeu? Basicamente, é isso que eu estou fazendo. Então, esse aqui é o cílio foderoso que eu uso em cliente quando eu tô maquiando. Eu amo cílio. E ele é sintético, mas ele é um sintético com a base dele. É super fininha e ele é bem... Ele parece natural, sabe? Então, zoeiro inferior. Você dá uma envergada pra dentro. Pro cílio inferior. É pra fora. Tá sem foco. Como é que vocês vão ver se tá sem foco? Ele tá bem longe na minha linha d'água, mas eu prefiro que seja assim. Porque aí, qualquer coisa, eu só preencho com preto. Mas eu vou usar batom vermelho, porque eu acho que vai ficar legal nessa maquiagem. E vocês sabem que eu adoro um batom vermelho. Então, é isso que eu vou usar. Pegar aquele mesmo lápis que eu usei pra fazer sobrancelha, essas coisas, eu vou passar... Não terminei, tá? Ainda vou passar batom líquido. Porque, gente, não adianta. Eu faço sobrancelha vermelha... Sobrancelha vermelha já vai pro batom vermelho. Eu não consigo fazer uma coisa diferente disso. Porque eu tenho zero criatividade. Então, eu vou usar o meu batom vermelho da Queen, que é o 14, que eu sou apaixonada por esse batom. Meu favorito. Com cheiro de babalu ainda. Então, gente, terminei, tá bom? Esse é o resultado final, bem princesa, bem babadeira, tá? Bem bonequinha. Só que gótica, né? Minha interpretação de uma bonequinha gótica. E como vocês... Meu, acho que vocês já devem estar de saco cheio, né? Da Rubia com sobrancelha vermelha e batom vermelho. Mas é o que eu gosto de fazer, gente. Eu boto a sobrancelha vermelha assim e eu falo... Tem que botar batom vermelho também. E eu gostei da lente vermelha com essa maquiagem. Achei que ficou bem interessante. Bem... Querida. Agora eu vou descer porque eu tenho que almoçar, né? E depois eu vou gravar outro vídeo pra vocês. Porque eu sou assim, ó. Eu vou recompensar a falta de vídeos esse mês, tá? Bom, como eu disse, vejam aqui embaixo o link do encontrinho. O link do padrinho também. Que eu acho muito importante que vocês contribuam pra me ajudar a crescer. Pra me ajudar a continuar bem linda, absoluta. E melhorar mais ainda o conteúdo do canal, tá bom? Até a próxima aí. Tchau!